A gente muda de assunto agora para falar da colônia de férias, viu gente? Começa hoje aqui em Três Lagoas, a colônia de férias. Alunos da Rede Municipal de Ensino poderão participar da colônia de férias ofertada pela Secretaria de Educação. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente sobre este assunto. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura estará promovendo a colônia de férias 2024. As inscrições se iniciam no dia 11, hoje, e vão até o dia 19 de dezembro para alunos da Rede Municipal de Ensino de 0 a 3 anos de idade. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Ana Cláudia Bazé, que é diretora do Núcleo de Normas aqui da Secretaria. Ana Cláudia, conta pra gente quais são as unidades que vão receber esses alunos para a colônia de férias no ano que vem. Nós temos cinco UCIs que estarão atendendo essas crianças da colônia 2024. Eles estão distribuídos territorialmente no nosso município, então nós estamos com o CI Andréia Martinez Tabanês, nós estamos com o CI Diógenes, o CI Acácias, o CI Lília Márcio e o CI Clementina Carrato. Esses cinco UCIs é que receberão as crianças das 21 unidades que tem no município. Certo. E as inscrições, elas são totalmente gratuitas, né? Sim, são todos estudantes nossos já matriculados conosco durante 2023, então é totalmente gratuito. E pra fazer a inscrição, é necessário quais documentos? Os pais, eles já realizaram o cadastro nas unidades em que seus filhos estão matriculados em 2023. Esses cadastros agora estarão com as unidades polo, que estão recebendo as crianças para a colônia, e nesse CI Polo, os pais deverão levar documentos comprobatórios. Primeiro, endereço de residência. Segundo, certidão de nascimento. E terceiro, se a criança tem alguma necessidade especial, o pai precisa levar a cópia do laudo. Certo. E qual o objetivo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para promover essa colônia de férias aí todo ano aos estudantes da Rede Municipal de Ensino? O objetivo não é de cunha educacional, porque o nosso ano escolar vai até o dia 20 de dezembro. O objetivo realmente é atender a necessidade das crianças nesse momento em que nós estamos com as aulas interrompidas em virtude das férias, mas essas crianças precisam ser atendidas, tendo em vista que os pais não estão em período de férias. Então, o objetivo nesse momento realmente é de acolher as crianças em que os pais precisam trabalhar no momento em que nós estamos em período de férias. E de quando até quando vai a colônia de férias no ano que vem? E como será a rotina desses alunos durante esses dias? A colônia acontecerá de 8 de janeiro a 26 de janeiro. São três semanas que as crianças estarão nessas unidades. E as atividades recreativas e de cuidado são orientadas pelo núcleo pedagógico da SEMEC, junto às unidades que receberão essas crianças, para que nesse momento as crianças tenham rotina de cuidado e também atividades recreativas. E as atividades vão ser durante todo o dia, né? Você pode falar o horário de início, de entrada e o horário também de saída desses alunos? Sim. Na colônia de férias, o horário de entrada é às 7 da manhã e o horário de saída, no máximo, até às 17. Então, não tem o rigor de todos terem que sair no mesmo horário, apenas o horário da entrada. Porque se o pai, por exemplo, nós temos fábricas aqui em Três Lagoas que os pais saem às 15 horas. Durante a colônia, eles poderão buscar às 15 horas. Diferente de quando é uma aula, mesmo em período letivo. Nós temos o período de aula que o pai não pode retirar a criança. Na colônia, o pai pode pegar a criança mais cedo. Certo. Muito obrigado pelas informações, Ana Cláudia. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura está oferecendo essa oportunidade para que tanto os pais tenham conforto no trabalho, tanto as crianças também tenham as atividades durante esse tempo. Eu volto com vocês aos estúdios. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura está oferecendo essa oportunidade. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura está oferecendo essa oportunidade. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura está oferecendo essa oportunidade. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura está oferecendo essa oportunidade.